Fala galerinha do mal, acabei que cheguei em casa galera, uma semana sem ligar a phaser maluco, não aguentei galera tive que tirar a bichinha, ligar a bichinha e dar uma voltinha com ela, vou dar um rolezinho na freguesia esse D com esse engarrafamento escroto que tem aqui, para dar uma voltinha para limpar hoje, a garganta da criança ai meu irmão, que diferença cara, nossa senhora, puta que pariu, que diferença bruta galera, não só... Eita, bateu, quase meu irmão, diferença de tudo meu irmão, potência, de posição, de conforto, nossa senhora, quanta diferença eu vou falar para vocês, a phaser é mais confortável do que a XTZ Olha que babaca Porra Só tem piroca filho, não dá nem para esticar Porra O amortecedor de direção está um pouco duro, a frente está um pouco dura demais Agora deu uma melhorada Manda criança, que saudade de você Criança anda meu irmão, nossa, muita... Galera, você não tem relação, eu estou empolgado mano, caralho, a moto é minha, eu estou empolgado Nossa, quanta diferença andar de XTZ, andar dessa porra aqui Nossa senhora, parece que eu comprei a moto agora Saudade meu irmão Bichinha monstra, eu tenho um pontinho ainda, não vou abastecer hoje não Muito cavalinho Eita, só porra dom, só buraqueira Bom galera, vou ficando por aqui Monstrinha, monstrinha Minha pequena aqui, faz um barulhinho Anda pra caralho Saudade de andar nela já É isso aí galera Inscreva-se no canal e clique em gostei Fiquem com Deus, forte abraço Ribeira Regiota Fui